Poliana Rocha celebra amor pelo eterno namorado e recebe elogios, mulher guerreira. Poliana Rocha, assim como muitas outras celebridades, utilizou as suas redes sociais para celebrar o dia dos namorados. Desse modo hoje, 12 de junho, fez uma linda declaração de amor para o sertanejo Leonardo. Companheiro de vida te amo. Feliz dia dos namorados, meu eterno namorado, declarou Poliana Rocha ao compartilhar alguns cliques mais do que divertidos ao lado do seu grande amor. Poliana Rocha vira alvo de elogios na web. Rapidamente a postagem de Poliana Rocha viralizou em todas as redes sociais. De modo que ela virou alvo de muitos comentários e elogios. Os fãs da empresária e influenciadora chegaram a afirmar que a esposa de Leonardo é uma grande inspiração. Que lindos! Poli, sabe o que mais admiro em você? O fato da internet expor um dos segredos do grande artista que o Leonardo, você, uma grande mulher empreendedora administradora de uma casa, linda, educada e mãe que admiro, também ganho meu dinheiro online. Inspirada em mulheres fortes como você, declarou um deles. Outros ainda chegaram a comentar sobre a beleza de Poliana Rocha. Desse modo deixaram claro que acham Poli muito bonita desde muito nova e afirmaram que a cada dia mais, ela está ficando ainda mais bela. Meu Deus, era linda demais. Agora tá aí a explicação da mulher ser bonita até hoje. Não é por ser rica e ser mulher do Leonardo não. É porque ela é bonita mesmo de berço. Disparou um fã de Poliana Rocha. Não é por ser rica. Obrigado.